Vou avisar, o respeito é nessas coisas, já te vou por andar, já te vou dar resposta que fiquei de comproar, que fiquei de comproar. E eu vou-te dizer aqui, porque eu comi feijoada, era para me cagar. Com respeito é vim para baixo, com respeito é vim para baixo, percebi os teus disparates, olha foi com o alço que veste, que veste dos teus lados. Tu não digas disparates, tu não digas disparates, o povo está ao meu lado, que me lixou os tomates. Nisso fiquei eu admirado, realmente tão descaídos, de tanto abelha ter chupado. É uma linda menina, é uma linda menina, vós podeis acreditar, vou falar para o jornalista, fotografia está a tirar. Repare nesta carinha, você não a queira beijar, umas mamas descaídas, é após o destino mamar, e embaixo uma passareca, com a pera baile a coçar. Esse foi o teu azar, esse foi o teu azar, camina a humilhar nas tuas, mas olha nunca adiante, o arroz ainda está a crua, tenho a teta arranjadinha, e na vele mamas tuas. A Irane já te arruma, olha cá, meu camarada, a Irane já te arruma, olha o bandulho que ele tem, dá-te fama, mas a surta. Mas a minada me arruma, mas a minada me arruma, por aquilo que eu ouvi, olhei eu mamar à sombra, essa vai ser é por ti, Se o jornalista não te chegar, oh velha mamas aqui, oh povo vou vos dizer, que vós estáis a compreender, apenas dizemos as neiras, mas é para vos entreter. Sou amigo da velhinha, e o meu coração grita, que tenho respeito por ela, e não te beijas aflita, só não te tiro as cuecas, porque és feia e não és bonita. Vais-te deixando de fita, vais-te deixando de fita, e eu para trás não vou-o tornar, olha cá, oh meu amigo, eu já te vou para andar, olha vai fazendo força, seres capaz de me estirar. E está feito o meu empenho, deixa-te lá de cantigas, e está feito o meu empenho, para aquilo que estou a ver, nem tens força nem tamanho, nem tens força nem tamanho, É Irene que tu diz, se não tivés perramenta, até estiras com o nariz. Tem que cantar, caralhola! Eu sou um homem feliz, eu sou um homem feliz, acreditei, podeis crer, não preciso do nariz, nem preciso de dizer, é que basta umas festinhas, tu vês algo a crescer. Mas vou-te dar um conselho, que por ti tenho carinho, não preciso de aparelho, eu faço a coisa certinho, porque se as festas for de maias, cresce de outro como ela no fofinho. Olha aqui para a cadela, olha aqui para a cadela, e olha digo-te já, o povo já deu por ela, eu canto até de manhã, ela em cima gostou de ti, que se estava com a irmã. Canta, caralhola! Canta, caralhola! Canta, caralhola! Canta, caralhola! Canta, caralhola! E agora, caralhola! Canta, caralhola! E agora, caralhola! E agora para vós, amigos, e agora para vós, amigos, à noite o sol está posto, e eu vou esperando por vós, e amigos, no mês de Agosto. E eu venho no mês de agosto, e eu não tenho muito azar Olhar a mim do que passo, a este caralho a durar Nós vamos intervalar, nós vamos intervalar Eu por vós tenho o carinho, agora me estão e desdarem A cantiga do anjinho, como vem de minha gente De vós não tenho inveja, nós cantamos malcriadices Mas também somos de igreja, se a minha garganta ajudar Acreditar e poder escrever, e eu na gaita a tocar Uma música vou fazer, e se vós prestais atenção E mulher que vos dá prazer A certo pai tinha dois filhos, e a quem deveras amava Mas uma tarde o mais novo, e eu ganta-se falava Dá-me parte da herança, que um dia me há de tocar Quero partir para longe, para divertir-me e viajar E é o desejo de seu filho, e o pobre pai anuiu E ri unindo seus bem, e sem mais um jovem partiu Foi para um país distante, e viveu na leve andade E esbanjou toda a fortuna, e viu-se na necessidade Foi então posse ao serviço, e de um lebre do ar abastado Que o mandou para o campo, e apacentar o seu gado Bem desejava comer, e das bolotas que alivia Mas não lhe era permitido, e de fome se estenguia Sentado na pedra dura, e enquanto os porcos guardava E o jovem com amargura, e no seu coração pensava E os criados de meu pai, e abundo em vinho e pão E eu aqui cheio de fome, de frio e de solidão Voltarei à casa de meu pai, e perdão lhe pedirei E no seu bom coração, e a pá reencontrarei E ainda ele vinha longe, e já seu pai o avistava E correndo a seu encontro, eternamente o abraçava E o filho arrependido, e a seus pés se ajoelhou E cheio de confiança, e a seu pai assim falou Pai não sou digno de ti, e são tantos os meus pecados Recebe-me em tua casa, e como um dos teus criados E o pai ergueu-o nos braços, e eternamente soia E ordenou que lhe trouxessem O melhor roupa que havia Uma anela de ouro fino E aí seu dedo colocou-lhe E da boiada que tinha Vi tê-lo guardo-mata-lhe Passámos festa, dizia Com os olhos cheios de brilho Porque voltou aos meus braços Novamente este meu filho E entretanto o mal mais velho Do trabalho regressou E ouvir música e dança Naturalmente que estranhou E perguntando aos criados E o que se estava a passar Sabendo qual o motivo Vangou-se, não quis entrar Veio o pai e suplicou-lhe E que aquela festa aderisse Mas o filho com maior modo Irritado assim lhe disse Sempre te fui dedicado Passei trabalhos e perigos E nem me deste um cabrito Para comer com meus amigos Mas para esse teu filho Que a fortuna dissipou-lhe Matas o vitelo gordo E à festa porque voltou-lhe E tu estás sempre comigo E tudo que é meu é teu-lhe Mas o teu irmão, meu filho Estava morto e reviveu-lhe E agora vou caminhar Na estrada conhece o código A história que ouviram cantar E aí foi a do filho pródigo Bravo, bravo, bravo